Voltei, pessoal. Agora nós voltamos com a explicação do exercício. O que eu tenho aqui, gente? Nós temos os números, ok? Então, nós vamos ler os números. Vamos lá. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ok? Aí lá embaixo nós temos um exercício. O que é que está pedindo para nós escrevermos os nomes dos números? Então, vocês vão contar quantos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Como que é cinco em inglês? Aí vai botar aqui três, vai botar aqui um, vai botar aqui e vai fazer isso com todos, tá bom? Aí lá na number two está pedindo para vocês escreverem o number e a fruit. Então, vocês podem ver que aqui tem cinco maçãs. Como que é cinco maçãs em inglês? Five de cinco. Apples. Five apples, ok? Vai fazer a mesma coisa com todos. Aí aqui no número três. Na número três está pedindo para vocês pintarem a quantidade de coisas que tem em cada elemento. Então, aqui está pedindo para você pintar one. Quanto que é one? Vai pintar one carrinhos. E na número quatro está pedindo para vocês trabalharem a caligrafia de vocês e aprenderem a escreverem os numerozinhos, tá bom? Então, já volto com a correção. Então, já volto com a correção.